Dia dos namorados, cara, não é hoje, né? Obviamente você sabe que não é hoje, foi ontem. Mas como eu sou um namorado exemplar, eu passei o dia ontem trabalhando. Então, como ontem eu tava curtindo o dia dos namorados, hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre exatamente esse assunto que você tá esperando, cara. Sobre namoro, sobre parceria, sobre o seu parceiro, a sua parceira, pra estar junto com você nas enrascadas da vida. Isso é uma parada muito importante, muito interessante até de se falar, quando a gente fala de artista, né? Quando fala da gente, de produtores, de músicos, né? Músicos que saem em turnê, de eu que fico produzindo, de vou fazer clipe, vou fazer um monte de coisa. Então, é difícil achar uma parceira ou um parceiro que aceite esse estilo de vida que eu levo, ou que você leva, que um artista em geral leva. Principalmente porque a gente vive num mundo aí de muitos ciúmes, de muita insegurança, as pessoas não têm insegurança nelas mesmas, têm muitos ciúmes. O cara ou a mina pessoa não pode sair pra ir na padaria, que já fala, foi com quem na padaria, é pra quem você olhou na padaria. Agora você imagina isso com um artista. Eu, por exemplo, eu sou produtor musical. Então, o final de semana, muitas vezes, eu fico aqui produzindo, fico aqui gravando as banas. Porque as banas, né? As banas que eu gravo geralmente são do underground, então as banas trabalham. Então elas têm o final de semana livre. Então eu já trabalho o final de semana. Aí eu vou fazer clipe? Clipe é a mesma coisa. O cara vai lá, ele vai querer gravar o final de semana. Aí o clipe tem um a mais, né? Porque o clipe, às vezes eu gravo clipe de metal, clipe de rock, só que às vezes eu também faço os clipe de funk, clipe de trap. E tem umas minas lá. Então, a pessoa que tá do seu lado, o seu parceiro, tem que entender que aquilo é trampo, tem nada a ver. Aí eu faço show também, né? Tem aplique de funk e tal. E tipo, né? Você é o artista que tá lá. Então acabam vindo pessoas até você interessadas nisso, né? Que isso acaba chamando a atenção. E isso, em algumas pessoas, gera uma atração. Então isso pode incomodar também. E eu também faço turnês. Então tem vezes que eu faço, por exemplo, na Califórnia, eu fiquei um mês fora. E eu fiquei lá na puta que pariu. Um mês fora, em turnê na gringa, com a banda gringa e não sei o que lá. Aqui no Brasil também fiquei 15 dias em turnê com o Portinói. Aí recentemente eu fui pra Europa pra fazer turnê também. Então, cara, é muito importante. Isso aqui é mais um aviso, é mais... Nem aviso, mas tipo, é mostrar que a realidade de um músico, a realidade de um artista, de um cara que quer seguir esse caminho de arte, de tal, de viver de arte. Uma das dificuldades dele ou dela é de achar um parceiro que aceite o estilo de vida de um artista. E, cara, isso é meio que eu tirei a prova, assim. Eu falei, cara, quando eu tava na turnê do Portinói, a gente conheceu umas garotas lá durante a turnê. E eu cheguei pra uma delas e falei assim, meu, você aceitaria namorar de verdade um músico, um cara que sai em turnê, assim, não sei o que lá? E ela falou assim, é claro que não, é claro que não. Ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode... Ele sai em turnê, não tá sobre a minha supervisão, então ele pode fazer o que ele quiser lá. Então, e esse pode fazer o que quiser, isso já é uma insegurança da pessoa, porque ela já acha que só por não ter a supervisão dela, a pessoa já vai querer fazer merda, vai querer fazer coisa errada. Então, aqui é um agradecimento também à minha namorada que aceita esse meu estilo de vida maluco, de fazer turnê, de fazer clipe, de ficar produzindo, de ficar um tempão aqui. Às vezes eu não vejo ela por um bom tempo, porque eu tô aqui ensaiando com os caras, pré-show, é clipe, é turnê que eu vou sair e tal. Então, aqui é uma mensagem diretamente pra minha namorada, muito obrigado por aceitar esse estilo de vida que eu levo, que é completamente fora do padrão aí da sociedade. E se você aí é um artista, você também aceite que você é uma pessoa que está... é um marginal, né? Uma vez eu tava indo pro show do Portinói, aqui em São Paulo, gravar o DVD da Noturno, e eu fui de Uber até a casa do show. E eu fiquei conversando com o Uber, né, tal, falei, né, ah, eu tô dirigindo um DVD e tal, não sei o que lá. E o cara falou, é cara, nós somos marginais. Eu falei, como assim marginais? Ele falou, porque nós, artistas... tipo, o cara também era artista, ele falou assim, porque nós, artistas, estamos vivendo as margens do que é aceito pela sociedade. Então, o cara que vive de arte, que vive de música e tal, ele tá muito longe do centro do senso comum, né? É o centro do senso comum. O músico, o artista, ele tá cada vez mais distante desse centro. Então, eu achei até legal, né, ele falar, ah, somos marginais, né, porque vivemos as margens da sociedade e tal, é legal. Então, assim, se o seu estilo de vida não é um estilo de vida comum, você provavelmente vai se dar melhor com pessoas que também não são comuns. Então, se você achou uma pessoa que aceita o seu estilo de vida como artista, como quem você é, que não fica te prendendo por causa de ciúme, E, cara, dê valor pra essa pessoa. Não sei se você vai casar com ela, se você vai fazer o que você quiser, sei lá, se você quer ficar fazendo a sua vida, mas dê valor a essa pessoa, porque são pessoas muito difíceis de encontrar. Bom, então é isso, essa é a minha mensagem romantizada de artista que tem uma vida maluca. Hoje não é dia dos namorados, foi ontem. Hoje eu tô com a minha namorada, ou seja, eu tô aqui gravando com vocês, então, assim, ela tem que entender isso também. Ela tá no meu quarto lá, assistindo Friends, e eu tô aqui gravando, enquanto eu tô... E ela entende, tipo, não, beleza, ele tem que gravar pro canal dele, eu tô aqui gravando sobre ela, mas ela nem sabe que eu tô gravando sobre ela, Então ela vai ver o vídeo daqui a pouco e falar assim, nossa, tá falando sobre mim lá no vídeo? Eu falei, é, tá falando sobre você. Então é isso, espero que você tenha aproveitado com o seu namorado, com a sua namorada. Se você não tem namorado, namorada, sei lá, pode ser pra você também, porque você, às vezes a gente busca, né, tem muita gente que busca por essa pessoa, por um parceiro. Tem gente que acha que precisa, tem gente que acha que não precisa, eu acho que as duas formas estão certas. Você não necessariamente precisa estar com uma pessoa pro resto da sua vida, você pode muito bem viver sozinho, né, isso aí vai de você. Bom, então é isso, esse foi um recado especificamente pros artistas apaixonados aí. E por último, porém não menos importante, esse canal aqui que vocês estão vendo, ele foi revivido por um motivo, né, Que durante a quarentena eu vi que tinha muito músico, muito amigo meu que tava em casa e tava querendo gravar as paradas dele, Tava querendo aproveitar esse momento de ócio, de ficar em casa, pra poder ser produtivo, pra poder produzir alguma coisa, fazer um CD, fazer uma música, gravar suas paradas e tal. Então nesse momento de quarentena, eu fiz 40% de desconto no meu curso de home studio, caso você não saiba, Eu tenho um curso de home studio que eu te ensino passo a passo pra gravar com qualidade dentro da sua casa. Então como estamos em quarentena, né, quarentena 40, 40% de desconto, vai ficar disponível 40% de desconto apenas durante a quarentena. Então se você se interessa, o link está aqui embaixo, vai lá, você vai abrir uma página, você lê a página, assiste o meu vídeo que eu explico tudo bonitinho. Clica, compra, se diverte, aprende, grava, seja produtivo. E é isso, eu vou lá, minha namorada tá me esperando lá. E é isso, um grande abraço pra você, tchau!